Fala, galera! Bem-vindo a mais uma edição do Lifehacker Talks. São conversas inspiradoras com life hackers, pessoas que vêm reinventando sua carreira e estilo de vida para viver com mais sentido, liberdade e qualidade. E o convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o Bruno Pinheiro, uma fera em marketing digital, negócios online, que vem inspirando e ajudando milhares de pessoas aí pelo Brasil. E agora ele é criador do Bee Academy, uma verdadeira escola de negócios para a vida. Esse nosso bate-papo foi muito inspirador, porque o Bruno deu uma aula sobre inovação e como você deve se comportar nesse novo contexto de extrema mudança, incerteza, insegurança, onde a sua própria educação é fundamental para que você consiga alavancar a sua presença, seja com o seu projeto, seja com a sua carreira. E eu não tenho dúvida alguma que você vai aprender muito como eu aprendi nessa nossa conversa. Mas antes de ir para o Talks, se inscreve no canal, ativa as notificações, assina aí o podcast para você não perder nenhuma edição no futuro. E sem mais delongas, bora para o Talks! Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho o prazer de estar com o Bruno Pinheiro. Bruno, muito obrigado pela sua presença. O prazer é meu participar aqui, poder compartilhar um pouco aí da minha história e do que eu tenho feito aí pelo mundo. Excelente, Bruno! Então, eu sempre gosto de começar essa conversa perguntando sobre as suas paixões, né? O que você é apaixonado hoje na vida? Hoje eu sou apaixonado pelos meus filhos. Hoje eu acabo vivendo aí para passar tempo com eles e fazer qualquer coisa que for possível. Estar com eles, desde levar eles de manhã na escola e qualquer coisa que seja ali com eles. Excelente, excelente. Agora, se você, depois de alguns anos aí, voltando para o Brasil, né? Passa na rua e a mãe do amigo seu lá da faculdade te encontra e pergunta Bruno, há quanto tempo? O que você está fazendo da vida? O que você responde para ela? Nossa Senhora! Agora, hoje em dia, está um pouco mais fácil, né? Mas hoje eu respondo que eu... Bom, o que eu estou fazendo? Construir uma escola para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo no mundo e construírem negócios digitais. Hoje o meu papel é esse. O que está acontecendo é que está havendo disrupção em todos os mercados. As pessoas estão perdidas. Elas estão vendo esse mundo digital acontecer e elas não sabem o que fazer. E daí, quando elas vão procurar alguma saída na internet, é o primeiro lugar que a gente vai procurar, eles vão encontrar dois tipos de soluções. Profissionais, autônomos, que vão estar ensinando alguma coisa que não se pode confiar na maioria das vezes, ou elas vão em algumas instituições de ensino para aprender um pouquinho sobre marketing digital, sobre negócios digitais. E quando elas caem em instituições de ensino reguladas pelo MEC, eu também sou regulado pelo MEC, mas eu não sigo a boiada. Eles focam em duas coisas. Eles focam em nota do MEC e nota do aluno. E eles esquecem o principal, que é o aluno, que é a pessoa, que é a transformação, o que essa pessoa vai fazer com o conteúdo na vida ou no negócio dela. E daí, quando você foca em nota do aluno, você não avalia nada. Ele vai lá e estuda para a prova e não aprende. E uma outra coisa é a nota do MEC. Na nota do MEC, você precisa ter 100% de mestres e doutores. Como você vai ter mestre e doutor para ensinar sobre SEO, sobre funil de vendas, sobre Facebook Ads, sobre copy, sobre automação. Não vou falar que não existe, mas tem poucas pessoas. E daí, o que acontece? Eles pegam lá os teóricos ou os acadêmicos, nada contra eles, mas falando em negócios digitais. Aí, eles vão pegar o quê? Uma teoria. E a teoria tem um, dois, cinco anos. E uma teoria de um ano atrás já não é mais válida hoje. Então, hoje a gente... Sei que você ia perguntar daqui a pouco, mas já adiantando um pouco. A minha vida está sendo aqui na Bee Academy. Eu sempre tive... Eu já ensinei mais de 17 mil pessoas online. E hoje, eu montei um lugar aqui, abri mão de toda a minha liberdade, abri mão de tudo que eu tinha. Não de tudo, da minha liberdade apenas. E não é tanto assim da liberdade, mas a liberdade de poder viajar a hora que eu quisesse. construir um negócio para ser um local, um centro de... Um centro de networking, onde eu vou conectar essas pessoas que estão perdidas com os principais líderes, founders e heads das empresas mais inovadoras do Brasil. Aqui dentro a gente tem aí, dentro dos professores que eu trouxe para cá, tem pessoas, tem quatro, cinco pessoas com empresa que valem bilhões de dólares. Perfeito. Excelente, cara. E isso me leva a uma pergunta que eu gosto de fazer para os convidados aqui, que é qual o grande problema hoje que você está tentando resolver no mundo? O grande problema que eu estou tentando resolver no mundo, eu acho que, apesar de eu falar de negócios, é as pessoas se descobrirem. As pessoas fazerem o que elas amam. Quando elas são capazes de fazer o que amam e mais o que fazer, porque fazer muitas vezes a gente faz, mas ser bem recompensado por isso. é a sua vida ficar muito melhor. Então, eu vendo um curso de marketing, mas eu entrego muito mais do que isso. Eu acho que eu entrego mais uma transformação pessoal do que um curso de marketing. O curso de marketing é o básico que eu posso entregar, que é a minha promessa. E você precisa cumprir a promessa do que você está ofertando. Mas a pessoa, quando ela passa comigo dentro de um treinamento, ela se descobre, ela conhece melhor o seu negócio, ela conhece melhor o cliente dela, ela começa a fazer aquilo ali com mais paixão. Muitas vezes, ela acaba descobrindo o propósito. Propósito é uma palavra muito bonita, muito linda, mas quando... Não é tão simples de se encontrar, como todo mundo fala. As pessoas que eu vejo que encontram... Quando as pessoas entram no mundo digital, que eu tenho visto, elas encontram o propósito um pouco mais rápido, porque elas conseguem fazer, errar e acertar. E daí chega um certo momento que elas falam, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Perfeito. Agora me fala porque você tinha uma vida que todo mundo sonha, vamos dizer assim, com essa liberdade que você falou, de poder viajar para todos os locais, a hora que quisesse, com total flexibilidade. Agora me fala o que te fez, qual foi o grande motivo para a ação, essa motivação intrínseca que te fez fazer esse movimento de abrir mão, talvez hoje, no curto prazo aí, dessa flexibilidade para ter esse impacto. Foi uma decisão muito difícil. Como você disse aí, nos últimos quatro anos, eu percorri mais de 50 países, com a minha família, eu tenho três filhos, a terceira não chegou a percorrer tanto, mas a primeira percorreu mais de 20 países em dois anos, o segundo também já deve ter uns 15, 20 países. E eu ganhava muito bem, faturei aí muitos milhões nos últimos anos, tive mais de 17 mil alunos e tinha a vida que todo mundo sonha, ou alguns, ou a grande maioria, que é, eu tinha a liberdade de tempo, geográfico e financeira. Continuo ainda com a liberdade financeira, com a de tempo, mais ou menos, porque eu não tenho a liberdade que eu tinha antes, mas eu tenho, porque por ser dono do negócio e ter uma equipe, eu consigo, entre aspas, ter uma liberdade de tempo. mas, como eu abri um negócio aqui, demanda muito de mim. E quando eu fui chamado para essa nova missão, eu sempre faço isso, eu sempre vou em busca de conselhos, de pessoas que estão no topo. Eu conversei com muita gente, teve uma pessoa que eu conversei que me fez tomar essa decisão. Eu tenho a minha liberdade, eu não perdi a minha liberdade, que nem no final de semana, estou indo viajar, vira e mexe, eu vou viajar com a minha família, porque não tem como do nada eu parar, mudar totalmente a minha vida. Mas, a vida é muito longa, espero que seja, né? Então, o que eu fiz, eu tenho aqui dois, três anos, eu tenho, para cumprir uma missão que eu tenho aqui, três, quatro anos no máximo, e depois desses três, quatro anos, com certeza, eu vou sair de novo para o mundo, pelo menos mais um, dois anos aí, com a minha família. e o porquê que eu decidi fazer isso daqui? Justamente porque eu acredito muito na educação, trabalho com educação desde 2009, a educação é a solução do nosso país, o empreendedorismo também é a solução do nosso país, é isso que vai movimentar, é isso que a gente tem de melhor, nós somos muito criativos, nós moramos em um país com 100 milhões de habitantes, porém a gente não tem educação. Eu estou em São Paulo, aqui tem, mas eu morava em Limeira antes, em Limeira, se eu quisesse uma boa educação, de negócios, eu tinha que ir para São Paulo, agora sai de Limeira, que é o interior de São Paulo, vamos para o interior do Piauí, não, cidade prática, mal tem escola, então hoje, eu vim para cá, para poder, educar o Brasil, a como empreender, democratizar, elas terem acesso, às pessoas que fundaram, as maiores empresas do Brasil, as empresas mais valiosas, as empresas mais notadoras, mais tecnológicas, para eles entenderem, porque nesses últimos meses, eu tive acesso, a essas pessoas, e putz, você conversar com essas pessoas, cara, uma hora de conversa, uma que você fica meio perdido, mas te avança anos de vida, te dá insights muito foda, e por que só eu posso ter contato com essas pessoas, e não o Brasil inteiro? E por que não o Brasil inteiro, não pode ter acesso, a como essas pessoas, fazem os seus negócios? Estou falando aí, do Bruno Nardom, que fundou a Rappi, que está aqui com a gente, o JP, que fundou a Hotmart, que tem uma empresa, com mais de 600 funcionários, o Thales Gomes, que fundou a, a, a 99, a Easy Tax, é, o Jean Guia, que fundou o Grupo Ser, o João Kepler, que tem mais de 500 empresas, então eu estou, democratizando, o acesso a essas pessoas, o ensino, e isso eu estou falando do topo, tá? Então eu estou, monetizando, aqui em cima, e vou começar a entregar, aqui embaixo, o que é entregar, aqui embaixo? A gente criou o Instituto Êxito, onde a gente está construindo, uma plataforma, muito foda, com esses empresários, onde a gente vai ensinar, empreendedorismo, educação financeira, criatividade, tudo que as crianças precisam, gratuitamente, então a gente vai atuar, só a princípio, gratuitamente, com escolas públicas, então, e esse é um projeto aí, porque a educação tem que vir da base, a gente não aprende a empreender, a gente não, a escola, ela educa a gente, para seguir o ciclo normal, estudar, trabalhar em uma grande empresa, comprar uma casa e morrer, eu não quero, não vou falar que nunca, mas hoje eu não me vejo, nem comprando casa, porque minha mulher ainda nos vê, mas não faz sentido para mim, eu comprar uma casa, por exemplo, e uma coisa que nós temos, um problema muito grave, a gente tem escolas do século 19, professores do século 20, e alunos do século 21, e não está batendo isso daí, e cada vez, se não tiver um boom na educação, esses, os meus filhos não vão fazer faculdade, eles não é que eles não vão fazer, eles não vão querer, e eles não vão precisar, lá na Noruega já é assim, minha mãe mora na Noruega, lá eles não precisam de faculdade, para arrumar um emprego, se você fizer uma faculdade, e se você trabalhar no McDonald's, você ganha a mesma coisa, hoje aqui no Brasil, não vou falar hoje, porque está mudando um pouco, mas ainda é, ou você tem uma faculdade, ou você não entra no mercado de trabalho, hoje eu nem vejo, se a pessoa tem faculdade, se ela fez MBA, se ela fez nada, apesar de ter um curso de MBA, então, com o MBA, qual foi o objetivo? Ter uma disrupção, na educação, utilizar a tecnologia, eu criei uma edtech, que se chama Beacademy, para ter uma disrupção no mercado, a gente já está incomodando, e a gente vai incomodar cada vez mais. Excelente, cara, a educação com certeza, é a base de todo o crescimento, de uma nação, infelizmente, não só no Brasil, o Brasil está muito atrasado, você vê a Escandinávia, está muito mais adiantada, alguns outros países, tem iniciativas de escola, bem interessante, aqui no Brasil, por exemplo, do meu próprio sócio, Ricardo Sander, tem a Lumiar, é um modelo muito legal, também de escola, que inverte essa questão das, da matemática, da física, de você aprender, né, compartimentos de sabedoria, que pouco vai ser levado para a vida real, né, e traz muito mais experiência de aprendizado, de você aprender matemática construindo uma tenda para acampar no meio do seu quintal, então você vai aprender ali todas as questões e o problema da escola é que a gente não aprende as competências da vida, a inteligência emocional, resiliência, a gente não aprende criatividade, empreendedorismo, então tudo isso realmente está faltando, né, um local para se aprender. E não faz sentido, o modelo de educação é o professor passa, o aluno escuta, e o aluno pergunta, o professor responde. Isso está errado, não faz sentido eu tirar uma pessoa numa grande cidade, vou pegar como São Paulo, que é o que vai acontecer daqui a pouco em todas as cidades, todas as cidades vão ficar todas um caos que nem aqui, aqui é um caos, você ir seis horas da tarde para uma escola, você está lascado, então não faz sentido eu sair da minha casa e ir até uma escola para aprender, para escutar o professor falar, faz sentido sim eu ir na escola para eu estudar esse conteúdo na minha casa, no meu tempo, parando, revendo, vendo, e depois ir na escola ou no local para praticar, para tirar dúvida, e mais do que isso, para o professor perguntar para o aluno, para o professor estimular essas pessoas, não ele estimular o professor, perfeito, impressionante, você tira a foto hoje da sala de aula e 100 anos atrás, ou você tira a foto de um organograma de uma empresa e 100 anos atrás, como é a mesma coisa, não mudou, isso é muito doido, porque se você ver a evolução da sociedade, tecnologia, relacionamentos, relações humanas, nos últimos 20 anos, já tem um salto quântico, imagina 100 anos atrás, então tem muita coisa errada aí, sem dúvida, agora Bruno, me fala, na sua jornada de empreendedorismo, como o fracasso é apenas uma etapa fundamental para o crescimento, qual foi o seu fracasso favorito aí nesses últimos 10 anos? Cara, eu tenho fracasso todos os dias, todos os dias eu tenho uma pequena dose de fracasso, mas o mesmo fracasso eu transformo ele em sucesso, porque nada a gente, por que eu tenho fracasso todos os dias? Porque eu começo ideias novas todos os dias, todas as semanas, pelo menos 3 ideias novas eu estou testando e validando, minha equipe fica louca, agora, depende o que é fracasso e o que é sucesso, às vezes eu não eu não vejo como fracasso, eu vejo como aprendizado, nada você vai conseguir ter sucesso e vai ter o resultado, nada não, a grande maioria das coisas ou das ações que você vai fazer você não vai ter sucesso de cara, então hoje em dia o que eu faço? Eu lanço uma ideia rápido, errou, eu vou ajustando ela no meio do caminho, eu não vejo como errar, eu vejo que quando você faz alguma coisa você não está errando, você está aprendendo, eu vejo o fracasso como um aprendizado, o que não pode errar uma, duas, três, quatro, até duas até vai, três, é um pouquinho mais complicado, quatro já tem que tomar e não aguenta, mas assim, eu acho que assim, fracasso eu tenho quase, quase todos os dias, não vou dizer todos os dias, então eu estou aprendendo todos os dias e aprendendo com as minhas falhas. Perfeito, agora uma pergunta um pouco mais profunda aí, olhando lá para a sua infância, qual memória da sua infância te influenciou numa grande decisão hoje na sua vida? Cara, a memória da minha infância é... memória, hoje, numa grande decisão, meu pai, ele usava drogas, eu também cheguei a usar por muito tempo e chegou um certo momento que eu, mas eu não lembrava, né? E eu, eu estava ali num momento, na minha juventude, eu tive uma juventude muito louca, nos meus vinte e poucos anos, que chegou um certo momento que me veio um estalo de seis anos de idade e daí meu pai veio falar comigo e eu falei, mas você também fazia isso e daí a partir disso a gente teve uma conversa e eu vi que isso não ia me levar em lugar nenhum e eu perdi alguns anos da minha vida ali, mas foi assim, da minha juventude eu tive essa que eu lembro que me fez parar de usar drogas, né? Que é um mal que está aí, não sei se é um mal, mas é uma realidade que está na escola, que está no bar, que está no trabalho, que está em todos os lugares. e uma outra foi quando, bom, eu comecei vender, empreender desde moleque, eu lembro que eu morava do lado do cemitério e eu pulava o muro do cemitério para lavar túmulos. Foi a primeira vez que eu me senti milionário, eu lavei lá o Dia dos Mortos, lá como chama? Dia dos Mortos, assinados? Daí eu lembro que eu fui laver um monte de caixão, voltei, cara, foi a primeira vez que eu me senti milionário, cheguei no bar, pedi chiclete, e deu duas caixas de chiclete. Babaloo, ping pong? Era, não era nem Babaloo e nem ping pong, era aquele quadradinho azulzinho, ele era rosinha por dentro? Ah, estou ligado, não lembro o nome. Quadradinho, nem sei se existe mais esse chiclete, mas era bom demais. E eu lembro que eu sempre quis ser milionário, nunca, sabe, você perguntava que eu queria ser, eu queria ser milionário, era isso que eu queria ser. Até o primeiro, quando eu comecei, daí aos 30 anos, eu ganhava lá 12 mil reais por mês, trabalhava num grande grupo, tinha escolhido o melhor funcionário entre 4.500 pessoas, ganhava, lembro na época fixo ali, 12 mil, mais um monte de coisa. Daí eu falei, pô, 12 mil pra eu ser milionário, se eu guardar 6 mil por mês, vai demorar 13 anos. Falei, puta que eu pariu, eu estou fudido, 13 anos de milionário, eu falei, não vou nem guardar dinheiro, eu vou aproveitar esse dinheiro e vou descobrir uma forma de ser milionário. Daí eu comecei a empreender, eu saí desse negócio, fui pra Irlanda, trabalhei numa empresa lá, voltei pro Brasil, trabalhei numa outra empresa de coaching, aí eu abri meu próprio negócio. Foi quando eu saí pro mundo. E daí, quando eu saí pro mundo, eu fiz a primeira ação de vendas do meu treinamento, eu comecei a prestar consultoria e comecei a ensinar as pessoas a vender pela internet. aí eu fiz a minha primeira ação, eu sei que oito meses depois eu tinha faturado o meu primeiro milhão. E daí eu achei que ia mudar alguma coisa e vi que não muda nada. Muda sim uma coisa, né? Quando o problema da maioria dos brasileiros é que a gente trabalha por necessidade, não é nem necessidade. vai vir daqui a pouco a palavra. Sobrevivência? Para sobreviver. O brasileiro trabalha para sobreviver. Porque é muito difícil. Diferente na Europa. Eu morei na Europa e trabalhei lá. Lá eles trabalham para viver. Porque qualquer coisa que você fizer, você vai ter uma vida digna, você vai poder viajar, você vai poder comer fora. Aqui, uma pessoa que ganha três mil por mês e vai ter que sustentar uma família, tá fudido. Porque só de supermercado vai um terço. então a gente trabalha, quando a gente trabalha para viver o dinheiro faz diferença porque você só pensa no dinheiro. Hoje, eu não, graças a Deus, o dinheiro, eu não penso em dinheiro. Eu não penso no dinheiro. Eu não trabalho mais por dinheiro. Não que eu tenha muito, mas não penso. E quando você não trabalha pelo dinheiro, fica mais fácil. Tem muitas pessoas que trabalham, quando você pensa, trabalha pensando no dinheiro, que nem eu quero, apesar de meu sonho lá quando criança ser milionário, eu nunca trabalhei pensando nisso, né? Porque as pessoas que começam a empreender e elas pensam no dinheiro, o dinheiro não vai vir. De cara. Vai demorar dois, três anos. E daí, a pessoa se frustra e ela acaba desistindo. Então, a segunda aprendizagem, quando eu era infância, eu queria ser milionário, depois que eu me tornei ou faturei meus primeiros milhões, aí eu vi que isso não faz diferença nenhuma na nossa vida. A não ser quando você, a grande maioria, você precisa ser, tá todo fudido, aí o dinheiro, fudeu. Cara, perfeito. Porque até tem estudos que mostram que depois de 70, 80 mil dólares, né? Anuais, a diferença de impacto do dinheiro na sua vida já não tem tanta diferença. assim, né? Então, realmente, quando o drive principal passa a não ser mais dinheiro, você faz por propósito, por impacto, por paixão, por tesão, naquilo que você faz, o dinheiro vem como consequência de uma maneira muito mais simples. Ele é consequência, ele vem, ele sempre vem. Perfeito, perfeito. E agora, já que a gente está falando de dinheiro, fala pra mim a sua visão do que é uma verdadeira riqueza na vida de alguém. Ah, cara, tem várias riquezas, né? Que hoje, minha riqueza é minha família, né? Minha família que eu construí, meus filhos, minha mulher, e se eu não estiver com eles hoje, putz, o dinheiro não vai valer pra nada, né? Não vale nada. Então, eu acho que é família, tá rodeado de pessoas, família, ou saindo um pouco da família, quando você pode ajudar outras pessoas, isso é muito foda. Hoje, eu inspiro e ajudo milhares de pessoas e isso é muito foda. É, tipo, é fora da realidade. Excelente, excelente. Nos últimos cinco anos, qual foi o último comportamento ou hábito aí que você desenvolveu que você tem mais orgulho? Comportamento ou hábito? Bom, o último hábito que eu aprendi agora é é o de ler, né? Que eu não lia, que agora eu tô lendo esse livro aqui, ó. organizações exponenciais, na verdade, tem esse, tem esse outro aqui que é de zero a um. Que assim, estudar, hoje em dia no mercado, você estuda, você tá fora do mercado. Não tem você e sua empresa. Então, esse é um hábito que eu aprendi, que eu aprendi, eu acho que de ler, acordar cedo agora também, antes eu trabalhava muito à noite, acordar cedo é bom, não todo dia, mas eu tô acordando todo dia cedo, que se aproveita melhor o dia e consegue, que nem agora, eu tô querendo fazer, voltar pra academia, né? Eu vou ter que acordar cinco horas pra ir pra academia. e isso quer dizer que quem fala que não tem tempo é porque não tem prioridade. Muita gente, ah, eu vendo o curso, aqui não tem dinheiro. Mentira, você não tem a prioridade. Porque a maioria das pessoas que falam que não tem dinheiro, eu olho e tá usando um iPhone na mão. Então, vende seu telefone e vai estudar. Ah, não tenho tempo, você não tem prioridade. Então, é... E achar prioridades pras coisas. Achar, dar prioridade pra família, dar prioridade pro trabalho, dar prioridade pros amigos também, é saber dosar aí um pouquinho de cada um. Não viver, eu acho que antigamente, eu ainda tenho um pouco disso. Eu sou muito, vivo um negócio muito intensamente. Hoje em dia, eu tô tentando tirar um pouco da ansiedade e viver um pouco mais tranquilo. Boa, boa. E qual conselho, então, você daria aí pra um estudante hoje prestes a ingressar no mercado de trabalho? Primeiro que o mercado de trabalho não é a única saída. não é a única saída. Você consegue hoje tranquilamente ganhar três, dez, vinte, trinta vezes mais na internet. A internet, se você minera ela, putz, tem muita coisa pra você ganhar dinheiro. Muita, muita, muita. Pra quem tá em casa, hoje, vou dar exemplo, tá? Você quer ver exemplos bem rápido. você lembra na época de faculdade que eu não tinha dinheiro e tinha carro. Hoje eu estaria fazendo Uber. Hoje eu estaria pegando bicicleta aqui em volta daqui. Ou, você entra num site como o Orkana, não sabe fazer porra nenhuma, no mínimo, você sabe escrever. Começa a escrever texto pra blog. Acha uma especialidade na internet. Agora, quem tem dinheiro? Porra, tô entrando, tô vendo uns investimentos loucos na internet aí de risco, né? Pô, a internet tem umas coisas que são coisas de louco, sabe? Tem muito espaço pra ganhar dinheiro. Muito, muito, muito. Agora, tem muito risco também. Então, sabe, analisar, ver se você pode arriscar. Agora, falando assim de profissão, tem um monte. Vixe, pra ganhar dinheiro na internet hoje tem dezenas. Sites como Orkana, como Uber, como Airbnb, nossa, tem muita oportunidade. Perfeito. E quais os maus conselhos a galera deveria ignorar na área de negócios online hoje? Que, como você falou, tem muita gente independente, trazendo aí, talvez, uma autoridade não tão real, não tão legítima, né? Quais são os maus conselhos que quem tá pensando em criar um negócio online deveria ignorar? É, que você vai ganhar muito dinheiro dinheiro e dinheiro rápido. Você pode ganhar muito dinheiro, sim, mas são anos pra ganhar muito dinheiro, não é? Existem pessoas que ganham muito dinheiro rápido? Existe, mas é 1%. Ah, posso ser 1%? Pode, mas você tem que ter ciência que você tem 99% de chance de fracassar. é, o primeiro é ganhar dinheiro rápido e fácil, o outro é que você não pode, você pode tudo o que você quiser, mas você precisa ter clareza do que você quer e persistência, você precisa ter ali, você não vai conseguir de cara, você precisa errar, levantar a cabeça e continuar tomando porrada e com foco onde você quer. Quando é hora de desistir? Depois que você tentou um, cinco, seis vezes, aí pode ser hora de desistir, ou no mínimo parar para analisar, ver o que você está fazendo de errado. Pergunte. Hoje tem um monte de influenciador aí na internet, tem eu, quem quiser me seguir lá é brunopinheiro.me no Instagram, tem o meu site brunopinheiro, tem a BiaCard, pergunte para as pessoas que eles vão falar. E vá pegando aí, se você tem zero dinheiro, vá colhendo, pegando conteúdo gratuito, e a dica que eu te dou é comece desde já empreender, construindo o seu próprio site. Se você não sabe o que você vai fazer, crie o site com o seu nome e comece a escrever qualquer coisa. E essa qualquer coisa começa a compartilhar nas redes sociais e daqui a pouco você começa a se encontrar aí o que você gosta e o que você não gosta. Perfeito. Então, Bruno, para finalizar aqui, se você pudesse escolher uma frase que ficasse no outdoor na lua todo dia para inspirar a galera, qual seria essa frase? Cara, eu sou péssimo com frases. Ou um pensamento, então, seu mesmo. Você gostaria que as pessoas se lembrassem todo dia quando acordassem? Que se lembrassem todo dia é um negócio, assim, bem ridículo mesmo. Mas é que você pode tudo. Pode tudo. Eu, quando eu tinha um sonho, eu lembro quando... Ah, quando eu tinha um sonho, não. Quando eu... Há 10 anos atrás, eu falava... Eu tinha uma frase. Eu posso tudo. Lógico que eu não vou olhar no céu e falar eu quero aquele helicóptero. Mas hoje, eu quero esse helicóptero. todo mundo quer ter carro, porque todo mundo quer ter um monte de coisa. E eu sei que daqui a pouco eu vou ter. Muito bom. Todas as metas minhas. Mas você vê como que muda, né? Em 10 anos para cá. Mas é que você pode tudo. Você só precisa de... Para você alcançar o que você quer, você precisa, um, de conhecimento, tá? Dois, estar ao lado das pessoas certas. Conexão. Se conecte com pessoas. E hoje está muito fácil se conectar. Hoje, pelo Instagram, pelo Instagram, eu já fechei negócios, assim, de 5, 6 milhões o ano passado. Pelo Instagram, nunca tinha visto a pessoa. Marquei reunião com a pessoa. Em duas horas ela me recebeu. Em duas horas eu já tinha fechado um negócio de milhões. Então, um, conhecimento. Esteja ao lado das pessoas certas. E faça até dar certo. Então, assim, a frase é faça até dar certo. E não entre para ver se vai dar certo. Porque se entrar para ver se vai dar certo, já deu errado. Perfeito. E falando de sonho, então, qual o seu grande sonho agora nos próximos 5 anos? Dos próximos 5 anos é construir essa empresa que valha, hoje, que valha pelo menos, pelo menos 100 milhões. Essa é a minha meta. Eu acredito que em 5 anos vai estar valendo mais. Porque daí eu vou chegar e vou decidir o que eu vou fazer da minha vida. A hora que eu atingir isso daí, aí eu já tenho aí uma tranquilidade, talvez, para sair mais um ano viajando se eu tiver um bom time. Porque a gente não constrói nada sozinho, nem um negócio. Então, eu estou construindo um time para esse time construir a minha empresa. Perfeito. Excelente. Bruno, obrigado de novo por compartilhar aí a sua sabedoria. E para a galera que quer acompanhar um pouco mais da sua história da B Academy, fala aí onde que todo mundo pode conhecer mais sobre isso. Olha, o principal é brunopinheiro.me lá no Instagram. A mídia que eu estou mais ativa tem os sites. Também tem o B Academy BR. Só seguir lá que estou todos os dias lá no Instagram. Excelente. Obrigado, Bruno. Valeu pela sua presença. Eu que agradeço. Um grande abraço. Nos vemos pelo mundo. Valeu. E aí, galera. Curtiu esse bate-papo com o Bruno? Animal, né? Cara, ele está tendo um impacto incrível nesse setor aí tão importante no nosso país que é a educação. E uma educação que vai te preparar para o mercado de trabalho de hoje e não para o mercado de trabalho de ontem, né? As coisas estão mudando muito rápido e você precisa desenvolver as boas competências e habilidades para conseguir se reinventar e conseguir encontrar o seu lugar nessa dinâmica louca aí que a gente está vivendo. Então, espero que tenha curtido. Se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo. Assina o podcast. Compartilha esse episódio aqui com uma galera porque assim você vai gerar mais valor na vida de outras pessoas também. Beleza? A gente se vê na próxima.